Terrifier 2, o filme de terror mais perturbador do ano, chega aos cinemas nacionais no dia 29 de dezembro, com distribuição da imagem em filmes. O longa tem chamado a atenção após surgirem notícias de que pessoas estão passando mal durante a exibição do filme lá nos Estados Unidos. Escrito, dirigido e montado por Demi Leone, o longa é uma das produções de terror mais aguardadas do ano e chega aqui no Brasil no finalzinho de 2022. 29 de dezembro. A distribuição é da imagem em filmes e dá a dois filmes. Ao parar em uma lavanderia para lavar suas roupas, o palhaço Arte, vivido por David Howard Thornton, conhece uma garotinha igualmente assustadora, conhecida apenas como a Garotinha Pálida, vivida por Amélie McLain. Ao lado de sua nova parceira, a criatura embarca numa jornada de sangue e violência. Em entrevista ao Comic Song, o diretor Demi Leone destaca a importância de Howard Thornton ao interpretar o personagem principal em Terrifier 2. Abre aspas. Ele traz muita coisa ao filme, como os maneirismos, e eu o deixo improvisar o tempo todo. Conheço bem o seu senso de humor e todas as coisas sádicas que ele pode fazer. Fecha aspas. Confira agora o trailer de Terrifier 2. So, did you figure out what you're dressing up as tomorrow? He wants to dress up as a real guy who murdered nine people last year. Oh, you're not doing that? It's just a costume. You think that guy's still out there? What's up with you and this clown all of a sudden? You're like obsessed. They never found his body. What if he decides to come back here? I wouldn't worry about it. Wait a minute, aren't you that guy from the costume shop? Sir, what are you doing? It wasn't me. He was covered in blood on his shirt and his hands when he got here. I'm telling you, it was him, Ellie. Right down to the little black dot on the tip of his nose. You're really weird, you know that? I believe him. About what? Something really bad's gonna happen tonight. No, I know when Jonathan's lying, okay? I could hear it in his voice. Something's... something's wrong. Look, we're gonna have fun. Stress-free environment. Yep. Speaking of surprises, kids, we have a very special guest with us today. All the way from Miles County, please welcome Art the Clown. Wish there was aine! I like having fun. You got a very special guest with us! Cool! 9-1-1 Do you have an emergency?